A Justiça Ucraniana lançou um vasto processo de investigação contra ex-colaboradoras do antigo regime e prepara uma série de julgamentos. Entre os visados estão o ex-presidente, Vitoriano Kovitz, também o ex-presidente do Banco Nacional e o ex-ministro das Finanças, entre outros. O procurador-geral, Vitor Chokin, disse que um processo judicial à revelia vai começar contra um certo número de antigas figuras políticas altamente posicionadas. Este ativista anticorrupção comenta. Nos últimos tempos, os procuradores não fizeram o que deviam ter feito. Pelo menos poderiam ter detido os ativos de ano-covid. Além disso, o ex-procurador fez tudo para destruir as provas e as contas congeladas foram descongeladas. Isto pode ser visto como uma vitória? Não. Pelo menos, a investigação criminal devia ter sido feita há seis meses. Será que a Rússia vai extraditar ano-covid? Não, claro que não vai. A Interpol chegou a colocar ano-covid na lista das pessoas procuradas, desde que as autoridades ucranianas o acusaram de ter desviado milhões de dólares em fundos públicos no início de 2015.